O vídeo de hoje, como prometido, é a maquiagem babada com os produtinhos que eu comprei com menos 100 reais Se você não assistiu o vídeo, corre lá pra assistir o vídeo, mas depois desse daqui, tá bom? Então vamos pro vídeo Então gente, eu vou começar aplicando esse serum aqui, primer, que eu costumo usar normalmente Agora eu vou começar aplicando esse corretivo aqui, que eu achei ele bem branquinho assim Então eu vou aplicar ele primeiro nesse vídeo, só pra vocês verem como é que eu faço E aí eu vou começar aplicando o corretivo aqui Nessa região Já achei ele bem difícil de espalhar Corretivo aplicado Eu não aplico muito assim, porque eu não tenho nenhuma espinha e tal É só na região pra dar um tom mais claro e tal na pele E agora eu vou usar essa base aqui da Ruby Rose E já adiantando que esse corretivo eu não gostei muito Eu achei ele muito difícil de espalhar, muito peguento assim, muito grudento Mas enfim, vamos pra base Essa base eu sei que é maravilhosa, porque eu sempre uso ela Ela é muito boa E agora eu vou usar esse corretivo aqui Então gente, base aplicada com o César E a base agora eu vou passar esse corretivo aqui Pra dar uma saladinha e tal Então gente, já passei o pote Agora eu vou aplicar esse pó iluminador e bronzeador Linda, linda, linda Eu amei a cor dele Passei só um pouco no rosto, porque ele é bem brilhoso mesmo Ele é um iluminador total, bronzeador também Então eu vou passar mais nessa região aqui Pra iluminar mesmo, que eu gosto Nessa região aqui Dos dois lados E um pouquinho aqui Vou pegar outro pincel depois pra aplicar aqui melhor E aqui na pontinha do nariz No meio do nariz, que eu gosto Agora pra dar uma bronzeada legal Que a gente gosta, né? Uma iluminada legal Eu vou passar aqui Desse assim aqui que fica tudo Eu peguei esse pincel aqui normalzinho de base mesmo Pra passar melhor aqui no nariz Fica bem iluminadinho E aqui nesse ponto E aqui na boca Agora eu vou aplicar esse pó translúcido Que eu gosto de aplicar depois Que ele dá um efeito legal Depois que eu passo o brilhinho O iluminadorzinho Eu vou de aplicar Porque aí ele sela um pouco E tira o excesso de brilho, né gente? A maquiagem tá ficando assim Tô amando essa pele, gente Eu vou passar o contorno agora Pronto, gente Já passei o contorno aqui Bem de leve Eu gosto de passar só nessa região E nessa região do nariz Tá bom? Tem gente que passa aqui e tal Eu não gosto Eu gosto de passar só Nessas regiões mesmo E agora eu vou passar essa sombra aqui Maravilhosa Que eu não sei qual eu passo, gente Esse azul já tá pra outro vídeo, né? Que eu vou fazer Agora que coisa, gente Ai, são tão lindas Olha essas cores Eu não sei o que eu vou usar Acho que eu vou usar As celulares aqui Esse segundo aqui Celulares lindo Eu sei que babado Agora que eu tô vindo aqui Ela é em gel Eu achei que foi super difícil, né? De tirar com o pincel Mas depois, no rosto No rosto tem bastante de espalhar Gente, eu tô chocada com essa sombra Ela é muito forte Muito forte, muito forte mesmo Gente, ela é muito boa Tipo, pra carnaval Pra uma festa, assim Top, top E o que eu percebi dela também É que ela é bem grudenta Então, tipo Se você for tentar tirar essa aqui Acho que vai demorar muito Isso, muito Então ela é bem resistente Acho que ela dura bastante O dia inteiro, hein, minha filha Assim, na festa, suando Barbado, viu? Gostei Aprovadíssima Então, gente Já passei a sombra aqui Eu amei essa sombra Ela é muito forte, realmente Tem que tomar muito cuidado com ela, gente Amei Amei demais E vai, né Pra essa máscara de cílios Vamos ver o volume Que ela vai dar Nos meus cílios Música 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 Já apliquei a máscara de cílio Achei que ela não ia dar tanto volume Assim quanto deu Mas Sucesso Aprovadíssima Olha isso, gente Vou aplicar esse batom aqui Do maravilhoso vermelho Lembrando que essa maquiagem É pra você usar Tipo, carnaval Pra uma festa Não vai querer usar essa aqui No dia a dia Porque não tem como, né Batom vermelho Com essa sombra aqui Pelo amor de Deus Agora eu vou arrumar a sobrancelha aqui Um pouquinho Com essa máscara de cílios Eu gosto de arrumar a sobrancelha Dá uma pitadinha Com a máscara de cílios Fica maravilhinho Eu gosto muito Mas tem que tomar cuidado também Pra não ficar muito forte Música 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 Só que pra quem não gosta De batom cremoso Vai achar ele Sabe Muito Música 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 Então gente Foi assim que ficou Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esqueçam de dar o like Tá bom Comentar aqui o que vocês acharam Compartilhar muito 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 Esse vídeo E vamos lá Se inscrever no canal Tá bom Ativar o sininho Quero chegar a mil inscritos Hashtag E é isso Até o próximo vídeo Beijos Tchau Próximo Tchau 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 Tchau